Será que a casa de isopor aguenta a instalação de uma rede? Todas essas paredes são feitas de monopainel de EPS, ou seja, a parede em si tem o EPS, a malha e o reboco. Nós chamamos de casa monolítica casa de EPS, mais conhecido como isopor. Eu vou fazer a instalação de uma rede nessa área. Então aqui vai ficar a instalação de uma rede, quando o cliente quiser tem o lugar para ele estender uma rede. Aí a pergunta, será que aguenta? É o que você vai ver nesse vídeo aqui. Então assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo vai tirar a prova real se realmente a casa de isopor, casa feita com parede de monopainel, suporta então fixação de rede. Olha, a fixação da rede vai acontecer com esses fixadores aqui. Externo. Existem os fixadores internos que depois fica a tampinha. Nesse caso aqui, nós vamos usar os externos. Então eu vou colocar aqui a altura de um metro e meio aqui. Então vai ficar nesse ponto aqui, vai ficar o primeiro. Então um metro e meio aqui no centro. Vou fazer a marcação. Vou fazer a marcação aqui. Marquei, fiz a marcação e vamos fazer a nossa fixação. Vamos usar aqui uma broca Vídia de 6. Josias, o que é que você vai usar para fazer essa fixação? Eu vou usar, pessoal, para bolt. Tá ok? Então eu vou trazer bem na ponta aqui, ó, o parafuso. E a gente vai usar o para bolt. Então aqui, ó, coloca aqui e a gente coloca os para bolt. O para bolt, para quem não sabe, ele é feito de aço. E aí a gente tem que martelar ele aqui para ele entrar. E aí com o martelo. E aí com o martelo. Ó, fizemos a primeira fixação aqui. Agora o próximo ponto de fixar a rede vai ser do outro lado. Agora desse outro lado, eu vou fazer a fixação não mais com para bolt. Para mostrar para você também. Vou fazer a fixação com buchas 8, que é a bucha para alvenaria. Então nós temos dois tipos de fixação. Uma feita com para bolt de 1 quarto e a outra feita com bucha de alvenaria. Aí o parafuso para bucha 8, ó. Sextavato. Deixa eu achar um metro e meio aqui. Olha, ó. Ok. Feito isso aqui, ó. Vamos achar o centro aqui. Achou o centro. Fazer a marcação. A marcação no eixo. Marcação no eixo. E marcação no eixo. Ok? Fazer o furo com a broca vídeo número 8. Feito isso, vamos colocar os parafusos. E aí E aí E aí Pronto pessoal, foram fixados. Esse suporte de rede e esse outro suporte de rede. A nossa casa, como eu disse para vocês, ela é feita de parede de monopainel de GPS. Se você não conhece o que é uma parede de monopainel de GPS, o que é uma casa de GPS, o que é uma casa de isopor, que é o mais comum, vou deixar para você aqui no primeiro comentário, na descrição, a playlist também para você assistir. Gente, chegou agora então a hora da gente fazer o teste para ver se realmente suporta ou não. Então vamos lá. É mais fácil a rede não aguentar do que a casa não aguentar a rede. Vamos lá. A rede eu sei que a casa aguenta. Vamos agora ver se ela vai aguentar. Quem vai fazer uso da rede? Nesse caso, vamos fazer o teste já, né pessoal? Vamos fazer o teste. Olha pessoal, a gente tem um colaborador um pouco mais pesado do que eu. Eu peso 78 quilos. Então eu vou pedir para um colaborador mais pesado do que eu aqui. deitar na rede também, né? Fazer o teste aqui para ver se suporta. Eu nem me preocupo, porque eu sei que suporta, eu sei que aguenta. Aguenta cada ponto daquele ali, em médias, na horizontal, fazendo uma força ali, 90 quilos segundo os testes. São 4 pontos, 9x4, 360 quilos, né? Isso na horizontal. Agora nós estamos aqui em média, na diagonal. Então imagine o momento fretor que aquele parafuso está fazendo ali. Então a resistência é mais do que 360 quilos. Muito mais, tá? Então aguenta tranquilamente. Vamos pedir para outros fazerem teste também. Sentar aqui na rede, deitar na rede, curtir a rede. Pessoal, toda a casa feita aqui de monopainel de EPS é do grupo ISO Recorte. Então, eu acredito que você vai gostar. Beleza? Fica aí no vídeo, pessoal. Se não é inscrito, se inscreva já. E outra coisa, vai ficar no cards também, no finalzinho aí. A playlist da casa de EPS. Isso mesmo. Agora o Adriano vai fazer o teste aqui. Ele pesa 100 quilos. Tem seguro de vida não. Olha aí. Olha, pessoal. Vem cá ver. Dá uma olhada aqui. Olha. Vem chegando. Olha lá. Vida boa, Adriano? Olha aqui, pessoal. Ó. 100 quilos. 100 quilos. Eu 78, ele 100 quilos. Então, o Reginaldo acho que pesa o quê? Reginaldo. Ô, Nino, quantos quilos você pesa, Nino? 119. 119. Então, o Nino vem deitar. Vem cá, Nino. Deita aí também. Mais dois? Não, um só. Não, é um. Você quer dois? É uma rede, caralho? Oxê. Você quer dois, né? Ó. Eu peço 78, o Adriano 100, ele 119. Olha aí a rede, ó, pessoal. Juliano 138. Juliano 150, Juliano? Não. Quer sentar? Não come de menos. Quer sentar? Pode testar? Aí é uma brincadeira, não. Aí morreu o pé do frango. Pessoal, então suporta tranquilamente. Um abraço, pessoal. Ó. Não sai sem se inscrever do vídeo. Quem participou aí foi nossos colaboradores aí. O nosso colaborador Adriano, que participou. Mais conhecido aí, com o nome carinhoso, que o pessoal conhece ele aí. De Duzão. É, isso aí. Duzão porque é Adriano, pessoal. Então. E o Reginaldo, que é o nosso azulegista aí. Quem assenta esse revestimento todo é o azulegista. Mais conhecido como Nino. Porque o sobrenome dele é Nino, né? É Reginaldo Nino. A mais famosa parriba que você já viu aí no vídeo um monte de vezes aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Não deixa de se inscrever, não. Se inscreva no canal. Mete o dedão no like. Comenta, pessoal. A casa de IPS, ela tem um conforto térmico, nossa, demais, gente. Depois eu vou mostrar essa casa. Ela é toda inteligente. É, só não lava, passa e cozinha, tá? Mas acende luz, sozinha. É, você fala, as luzes acendem, cortina abre. É, tem bastante coisa aí. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma